Meu querido, muito, seja sempre muito bem-vindo, grande abraço. Leonardo Berger, seguinte. Eu só queria fazer uma ponderação bem rapidinha, que eu queria fazer logo no início da fala do Dal Piazza antes. Como grande mal-caráter que eu sou, eu queria agradecer a presença aqui do Dal Piazza por entrar nesse grande clube que defende que o clube tenha gerência financeira e por isso não deve renovar com o Kahneman. Muito obrigado, Dal Piazza, é isso aí que a gente concorda sobre isso. É o cara mais polêmico do mundo, não tem. O Leo tinha que trabalhar lá com o cara das pegadinhas. Mudar o nome da palavra. O significado de mal-caráter agora tem que ser Leonardo Berger. Não é possível, cara. O cara tem 10 jogos em 3 anos. Vou dizer o seguinte, tá? Kahneman volta antes do fim do campeonato e vai correr uma barbaridade. Saiu o que ele queria. E outra coisa, só um parênteses rápido, tá? João Kleber. Pingou a notícia bem na hora do programa, não sei, é conveniente, né? Que o Renato treinou hoje dois esquemas, tá? Um deles, um 4-1, 4-1. E aí com um tripé de volantes. Tu consegue me cantar isso? Tá? Um das opções, Thiago Santos, Vidya Sante e Luca Silva, com bastante mobilidade. Não é Leiva? E o outro com Lucas Leiva, Tassiano e Bitelo. Preparem-se pro Vidya Sante ser banco. Aí, aí o bicho vai pegar. Porque o seguinte, o Vidya Sante, ele é o melhor volante do campeonato da Série B. Tá? É um dos líderes em desarmes, é um dos líderes em interceptações, tem seus golzinhos. É um dos poucos caras do time, junto com o Jeromel, que são intocáveis. Que não dá pra tu mexer. O Renato não deixaria um jogador de seleção no banco de reservas. Mas ele não gosta muito dos caras que ablam, né? Não, não, não tem que lembrar disso. O Renato tem esse problema. Os que são bons, ele não gosta muito dos caras que ablam. Caso sim, vai ter um jogador de seleção no banco. Vamos fazer? Quero te lembrar, quero te lembrar que em 2013, por exemplo, e hoje se falou muito disso, por conta da questão de formatação do time do Renato, saber o que o Renato vai fazer e tal, com times melhores ou times piores. No caso, o time de 2013, olhando hoje com distanciamento, um baita time, baita time, mas com distanciamento. Eu lembro que na época se falava que o Grêmio não tinha consistência. E o Renato deu a consistência usando três zagueiros e três volantes, com o Parazinho e o Alex Telles nas laterais, e uma dupla de ataque. E esse trio de volantes, o mais comum deles era Souza, Ramiro e Riveros. Souza, Ramiro e Riveros. Sim, o Ramiro pela direita e o Riveros pela esquerda, mas era 4-3-3. Não eram três zagueiros? Sim, eram três zagueiros. Depende, tá? Tem uma situação aqui que é a seguinte, a gente lembra do Kleber com o centroavante, agora me fugiu quem era o centroavante. Moreno e o Barcos. O Barcos ou Moreno. O Moreno acho que não estava em 2013. Mas é porque tem o Vargas ainda. Então, por exemplo, na Copa do Brasil, jogava num 4-3-3 com o Vargas e tirava um dos zagueiros. Mas isso foi no começo do ano, muito mais com o Vanderlei. Eu estou falando muito mais da segunda metade, com o Renato. E aí o Renato deu consistência com esse time bem fechadinho. Bem fechadinho. O zagueiro pelo lado esquerdo era o amigo do Matheus, o Bressan. O zagueiro pelo lado esquerdo era o amigo do Matheus, o Bressan. E aí jogava o Rufo e jogava... Putz, agora eu esqueci o outro zagueiro. Esqueci o outro zagueiro. Eu vi uma escalação... O Erling. Era o Erling. Uma outra escalação hoje ainda contra o Fluminense. Que o Grêmio utilizou um time ainda mais fechado, que não jogou o Ribeiro, jogou o Adriano no meio campo. Então, assim... De trânsito, durante esse jogo. É, é, é. E aí